Música Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes A santificação é uma obra maravilhosa da graça, operada em nós pelo Espírito Santo, transformando-nos à imagem de Jesus Cristo. A santificação é um processo que começa na regeneração e só termina na glorificação. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus, pois só os puros de coração verão a Deus. É hora de você examinar o seu coração, a sua vida e despojar-se de tudo aquilo que se interpõe entre você e Deus, que faz separação entre você e Deus. Pela santificação você abandona o pecado, pela santificação você imita Cristo, pela santificação o Espírito Santo transforma você de glória em glória, na imagem de Cristo, o Senhor. Música 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 Música